Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um vídeo de Hearts of Iron 4, onde eu vou discutir com vocês os templates, os widgets que eu utilizo, vou mostrar pra vocês nos portugueses, e também abrir discussão aqui nos comentários, se você quiser deixar nos comentários os templates que você utiliza pra gente testar, eu dar uma olhada aqui e ver se eu acho uma configuração melhor, vai ser muito legal. Mas pra você, principalmente você que tá começando o Hearts of Iron 4, você pode utilizar isso aqui como referência, tá bom? Vem pro jogo aqui que eu quero mostrar pra vocês, olha só. Galera, então vamos lá, tá? Vamos começar aqui, mas antes de mais nada, eu quero pedir pra você deixar aquele like, deixar nos comentários aí, pedindo por mais episódios, quem sabe você goste de episódios aqui mais teóricos, discutindo aqui um pouquinho da teoria de Hearts of Iron 4, vai ser interessante trazer mais conteúdo desse tipo aqui pra você, tá bom? Bom, legal, vamos lá. Então, isso aqui é a nossa campanha com o Road to 56, ou seja, não é o Vanilla, talvez você não tenha exatamente os números que eu vou te mostrar aqui, mas são números muito próximos, porque eu não utilizei nenhuma arma aqui exatamente do Road to 56, tá bom? Lembrando que a gente tá em 1945, a data é importante, porque vai dar um mesh ali mais ou menos dos itens também que a gente tem no Vanilla, tá bom? E vamos lá, antes de eu mostrar esses templates aqui que eu utilizei, eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês, eu quero justificar os meus widgets, tá? Os meus widgets, as amplitudes de Comax, as amplitudes aqui de cada um dos templates. O que eu utilizei nessa campanha foram os de 10, de 15, de 24 e de 32, tá bom? O de 24, pessoal, ele não é obrigatório, mas ele é uma transição que eu costumo fazer, eu costumo ir pra 24, quando eu não tenho tanto equipamento, tanto manpower, não tenho tanto recurso assim, eu não vou direto pra 32. Mas se você quiser ter somente 10 widgets, 15 widgets e 32 widgets, tá ótimo, tá bom? Inclusive, é até melhor, pra ser muito sincero. Mas enfim, o 24 tá aqui e ele cobre algumas defasagens aqui também. Legal, se você não quiser utilizar 24, pode utilizar 12 pra cobrir algumas defasagens pontuais aqui que o jogo tem, tá bom? As amplitudes tem. Legal. E o que eu tenho aqui nessa tabela, pessoal, é o seguinte, cada tipo de terreno, planície, deserto, floresta, jungle, rios, marte, enfim, todos os tipos de terrenos aqui. E os tamanhos dos widgets para o tile padrão, para a província padrão, ou quando você tá dando reforço para uma província daquela, tá certo? O ataque principal e os ataques de reforço, o quanto de amplitude que isso adiciona e tudo mais. E o ponto principal aqui é, se de alguma forma nós fizermos uma mistura de templates, uma mistura de unidades aqui, que o parcial aqui, o resultado, na verdade, isso aqui não é parcial, não, isso aqui é resultado, pessoal. Que o resultado final aqui resulte em zero, quer dizer que nós não estamos tendo nenhuma penalidade de ultrapassar ou de não atingir o widget necessário aqui, tá bom, pessoal? Então, legal. O que isso significa? Por exemplo, em planícies, que possui 90 widgets, um ataque direcional, né, se eu estiver atacando, utilizando 6 unidades de 15 de widget, respectivamente, essas 6 unidades vão cobrir toda a amplitude e eu não vou ter nenhum debuff no meu ataque, por isso que deu resultado zero aqui. 6 vezes 15, obviamente, é 90, e 90, né, que é o widget aqui padrão das planícies, portanto, a gente cobre completamente. E se você reparar nessa tabela aqui, o único caso que nós não cobrimos são o caso pra se atacar pântanos, né, pra dar reenforço nos pântanos. Daí eu não tenho combinação possível aqui de se fazer pra cobrir esse reforço, reenforço de fato, tá? Reenforço em pântano é bem complicado porque ou você vai ter um widget de 26 mesmo, uma divisão de 26 widget que não é tão terrível, ou você vai ter duas divisões de 13, né, é bem complicado você conseguir cobrir completamente o widget de reenforço no máximo. Contudo, nós estamos tendo a penalidade somente de uma unidade de widget passando, não é problema pra gente, tá bom? Então, se você parar pra pensar, essas aqui são minhas divisões mais fortes, todos os lugares que eu conseguir utilizar ela é melhor, tá bom? Essas aqui são minhas segundas divisões mais fortes e essas demais divisões aqui, essa aqui basicamente pra preenchimento, essa aqui pode ser pra preenchimento também, mas pode ser a sua divisão ali no início do jogo, suas divisões de ataque, tá bom? Legal. Então, se vocês repararem aqui, os casos ótimos que nós temos aqui utilizando o 32 widget, olha só, floresta e jungle, certo? E os casos ótimos pra 32 widget também, urban, ou seja, tomada de cidades, né? Então, tomada de cidades, nós temos casos ótimos pra 32 widget e jungle e floresta, nós temos casos ótimos também utilizando 32 widget. Se você colocar 32 widget aqui em rios, colocar 32 widget em montanhas, daí você vai ganhar alguma penalidade, não é tão terrível nesses dois casos, se você ter pelo menos uma unidade de 32 widget, talvez o fato de ela ser muito mais forte compense essa penalidade que você vai ter. Eu só quis abrir essa discussão aqui dos combat widget pra vocês. Tem muita gente utilizando 10 widget, 15 widget, tá sendo muito padrão. Os múltiplos dessas coisas também é interessante, se utilizar 20 e 30 widget também é interessante, né? Só que eu abro aqui pra um pouquinho mais, pra 32, eu acho que 32 é um widget excelente pra se utilizar, até porque ela consegue cobrir esse caso aqui, ó, cadê? Esse caso aqui de urban, tá? Ela cobre ótimamente o urban e ela cobre ótimamente também floresta e jungle, eu realmente acho que existe uma defasagem nesse ponto aqui, tá bom? Enfim, esses aqui são os widgets que eu utilizo. Legal. E agora trazendo aqui, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, eu tenho essa companhia aqui, essa companhia aqui, ela tem suporte artillery. Por quê? Porque eu estava fazendo artilharia no início, e artilharia, você pode colocar ali até uma ou duas fábricas fazendo, que você já vai conseguir cumprir o papel dela estar no suporte. Se você não coloca artilharia na linha, você coloca ela só no suporte, uma ou duas fábricas para artilharia é mais do que o necessário, e a quantidade de coisas que ela adiciona de estar aqui no suporte é muita coisa. Por exemplo, essa unidade aqui, pessoal, geralmente, quando você estiver jogando aí no vanilla, você não vai ter esse tipo de unidade aqui, que são jungle infantry, você vai ter batalhões de infantaria normal. Então, deixa eu trocar ela aqui, todos pra batalhões de infantaria normal, pra gente entender como que ela seria de fato, tá? Vou trocar pra cá, beleza. Então, isso aqui deu 10, uish, como vocês podem ver. E ela é uma unidade que tem 205 de ataque, mas principalmente que tem 275 de defesa, tem 78 de organização, e tem um HP muito interessante, 125, tá? Ela é uma unidade extremamente barata, 241. Olha só se a gente tira artilharia de suporte daqui, pessoal. Ela cai pra 132 de soft ataque. Então, a artilharia de suporte aqui, ela adiciona muita coisa nessa divisão. Essa divisão aqui, ela pode ser uma divisão de preenchimento, simplesmente. Você vai decidir aí se você coloca a artilharia de suporte ou não. Divisão de preenchimento, pessoal, é aquelas pra tampar buraco, não é aquelas exatamente que vai ser a sua última divisão de defesa, ou a sua última divisão de ataque. Ela simplesmente tá tampando buraco ali, você foca em outras coisas, tá bom? Mas é importante que você tenha divisões de 10 winch no seu exército como um todo. Legal. Outra coisa que também é muito interessante se adicionar nessa divisão, principalmente se ela for virar uma divisão de defesa, é companhia de engenheiros, tá vendo? Companhia de engenheiros. O custo dela já fica muito maior, pessoal. Olha só. Vai de 241 para 365. Contudo, a defesa dela sobe 60 pontos, né? E 60 pontos em cima de 275 é extremamente considerável. Mais de 20%, né? E aqui ela também sobe mais de 20% de custo. Então, você pensa aí, né? Companhia de engenheiro também, ela te dá alguns outros bônus ali, interessante dependendo do lugar que você tá e tudo mais. Mas fica ao seu critério colocar companhia de engenheiro ou não. Essa aqui é a minha divisão que eu gosto de utilizar, né? Dessa forma aqui, 10 winch com somente artilharia. Se eu for utilizar ela pra defesa, eu coloco ali a companhia de engenheiro. Beleza? Então essa aqui é a minha divisão de 10 winch. Legal. A minha divisão de 15 winch, pessoal, é uma divisão que eu já coloquei um pouquinho mais de suporte, porque ela é uma divisão que eu realmente gostaria que ela defendesse. Ela é uma divisão que ela tá mais especializada em defesa. Ela tem um pouquinho de ataque ali e tudo mais. Ela tá um pouco mais especializada em defesa. Então o que eu fiz com essa divisão? Nesse caso aqui, eu tenho companhia de engenheiros aqui de suporte. E eu tenho flametanks de suporte também. Já vou mostrar pra vocês o que o flametank adiciona. Então, nesse caso aqui, eu tenho várias divisões aqui de infantaria. E eu tenho aqui um batalhão de artilharia, tá vendo? Porque a artilharia, pessoal, nesse caso aqui, de novo, né? Se eu tiro a artilharia, olha a quantidade de ataque que eu perco, tá vendo? Vai de 250 para 180. Então, artilharia aqui nesse caso faz muito sentido. E além do mais, uma divisão de artilharia, ela ocupa 3 winch. E o fato de ela ocupar 3 winch me permite chegar num combat winch aqui de 15, tá certo? Essa aqui é uma divisão, sim, muito boa pra defesa. Ela tem 382 pontos de defesa aqui. Só que ela é uma divisão que também não fica atrás do ataque. Ela tem 250 de soft ataque aqui, que é bem interessante pra gente. Além do mais, ela também tem 154 de HP. E uma organização muito boa de quase 70 pontos. E vários bônus aqui nos diferentes terrenos que ela está, né? E no caso dela, no fato dela ter aqui a flame tank, nesse caso que eu estou utilizando medium flame tanks, ela tem aqui um pouquinho de armor ainda. Ela tem algum piercing aqui. Ela tem hard ataque, ela tem vários bônus que ela ganha aqui. Mas, principalmente, pessoal, ela tem bônus em diferentes cenários aqui. Olha só se eu tirar esse medium tank aqui, pessoal, ó. Todos os bônus de ataque dela nesses diferentes cenários aqui somem. Além do mais, se você ver aqui, o armor dela, que é de 12, somem também. Por que que armor é interessante nessa divisão? Ela é uma divisão que é mais pra defesa. Obviamente, ela complementa bem aqui o nosso exército. Mas ela é uma divisão um pouco mais baseada em defesa, apesar do ataque dela. E o fato dela ter armor faz com que companhias de somente artilharia, somente infantaria, não consiga perfurar essa companhia. Ou tenha dificuldade de causar dano nessa companhia. Então, ela é uma divisão muito boa e, principalmente, pessoal, né? Extremamente barata pelo que ela tá me entregando. 556 aqui, eu sempre foco em divisões baratas, tá bom? Deixa eu mostrar esse flame tank aqui pra vocês. Mas ele é um flame tank muito comum, muito básico, tá? Ele é esse cara aqui, ó. Ele basicamente tem um flame tower, ele tem mais armadura aqui, né? Nesse caso aqui eu tô utilizando o cast armor, não a rivet armor, tá vendo? Então, ele custa um pouquinho mais caro pra ser produzido, novos pontos de produção. Se eu tivesse utilizando essa aqui, ele custaria 6 pontos de produção. Mas o fato é, é um tanque barato, que nós vamos utilizar somente aqui na parte de suporte. Portanto, pra cada unidade dessa, eu gasto só 15 flame tanks. O que faz com que minha unidade, que tem armadura, que tem vários bônus aqui em diferentes cenários, custe tão barato, tá bom? Então, guarda aí. Essa aqui é a minha divisão de 15 witch. Legal. E agora, pessoal, nós vamos pra divisões mais avançadas, mais voltadas pra ataque. A primeira divisão, que foi uma divisão que eu construí aqui, é a divisão de 24 witch. Por que eu fiz 24 witch, pessoal? Porque eu não tinha tanto equipamento assim no momento. Não tinha tanto manpower. Então, eu optei por ir pra uma divisão de 24 witch. Nesse caso aqui, eu adicionei muito suporte. Nem sempre muito suporte é a melhor opção. Mas nesse caso aqui, foi pra gente. Então, o que eu coloquei de suporte aqui inicialmente, pessoal? Eu coloquei Armored Recon Company. Esse aqui, esse Armored Recon Company, em particular, eu coloquei porque eu tinha muito tanque e fazia sentido eu colocar no momento. Mas ele, nas minhas jogatinas normais, não seria uma coisa que eu teria. Ele não adiciona tanto assim a ponto de eu querer ele, certo? Mas se você reparar, remover ele daqui, pessoal, não diminui tanto o custo da divisão. 772 pra remoção de 724. Então, fica ao seu critério aí, se você gostaria de remover ele ou não. Ele adiciona vários bônus, principalmente bônus de província aqui, né? De tipo de províncias aqui, ele adiciona ali, certo? Então, fica ao seu critério, né? Tá aqui. A gente utilizou, não é obrigatório, não é tão terrível também. Ele não é tão ruim assim. Ops. Ele não é tão ruim assim de tirar. Se você parar pra pensar, a única coisa que você perde de organização aqui são dois pontos, né? Então, você pode pensar aí. Mas ele também pode ser substituído. De repente, você tá atacando uma... Você tá atacando o Reich alemão, por exemplo, que tem lá vários tanques que é difícil de perfurar. Então, é melhor você ter um antitanque aqui. É com você aí, nesse caso, tá bom? Legal. A artilharia de suporte, isso aqui é obrigatório, pessoal. O fato de eu tirar a artilharia aqui, olha a quantidade de soft ataque que cai. E olha como a divisão não custa tão mais barato, tá vendo? Ela vai de 772 pra 732. Então, a artilharia, ela entrega muita coisa por um custo muito barato. Então, a artilharia é meio que obrigatória. O mesmo Midian Flame Tank. Midian Flame Tank, de novo, né? Ele vai dar aqui Armor. Ele vai dar um pouquinho aqui de Hard Attack, se eu não me engano. Não dá Hard Attack não, pessoal. Na verdade, Breakthrough, tá vendo? Mas é muito pouquinho de Breakthrough. Ele dá um pouquinho de defesa, mas quase nada. Mas o principal dele são os modificadores aqui em diferentes cenários aqui, em diferentes províncias, tá vendo? Se eu tiro isso aqui, cara, olha a quantidade de modificadores de ataque. Da espadinha aqui, ó, que eu perco, né? E essa espadinha, pessoal, é 10% a mais de ataque se eu estiver atacando províncias dessas, né? Se eu estiver atacando aqui o River, por exemplo, né? Eu ganho 10% a mais de ataque só de ter esses Flame Tank. Flame Tank são excelentes, pessoal. Excelentes nesse meta, tá bom? Daí, pra ampliar ainda mais o meu Soft Attack aqui, por isso que eu tô com um Soft Attack tão alto de 400, eu coloquei foguetes aqui, tá vendo? De suporte também. De novo, tirar eles não faz a divisão custar tão mais barato. Não faz. E ele adiciona muito Soft Attack. Então, por isso que ele tá aqui. E por último, né, eu tenho o suporte antiaéreo aqui. Antiaéreo, pessoal, tá sendo meio que obrigatório nesse meta, porque aviões são muito fortes. Nem sempre você consegue produzir avião pra ter uma supremacia, pra ter ali o devido suporte aéreo. Então, pra minimizar a vantagem do inimigo do suporte aéreo, você acaba colocando esses antiaéreos ali. E além do mais, né, além disso, ele também te dá um pouco de piercing. Repara que aqui essa divisão tem 61 de piercing. Tirando isso aqui, ela cai pra 45. O que é esse piercing? É justamente a capacidade de ultrapassar armaduras de inimigo. Então, essa divisão aqui, ela é uma divisão que consegue perfurar a armadura. Ela é uma divisão com belíssimo Soft Attack. E ela é uma divisão que tem um Breakthrough muito decente, 131. Tem vários modificadores aqui de ataque, né, 10% e tudo mais. E ela tem uma organização HP muito boa, né, porque ela é uma divisão de pura infantaria. Essa divisão aqui é muito boa, principalmente se você não tá com muito recurso assim. Tá bom? Legal. Por último, mas não menos importante, eu tenho a minha divisão de 32 WIT. Essa divisão é uma divisão suprema. Mas repara que o custo dela é muito grande, né, de 750, que a gente tinha mais ou menos. A gente foi pra 1.050 aqui. Aumentou quase 50% aqui do que nós estamos investindo naquelas outras divisões. Contudo, o Soft Attack dessa divisão é 651. O Breakthrough dela sobe um pouquinho. Ela tem a mesma quantidade de HP, a mesma quantidade de organização. Mas o principal aqui é o Soft Attack 651, tá, pessoal? O que que muda dessa divisão pra aquela outra? Simplesmente a adição de mais batalhões aqui de infantaria e 12 batalhões aqui de artilharia. Repara, pessoal. Eu vou tirar as artilharias daqui e repara como o Soft Attack cai. 651, vamos supor que a gente não tivesse as artilharias aqui, ó. Cairia para 612. Ou seja, essas artilharias é a principal adição de custo nessa divisão. É a principal adição. Contudo, elas adicionam muito, muito, muito Soft Attack, tá vendo? De 512 nós fomos aqui para 651, tá bom? Então essa divisão aqui é uma divisão que ela realmente passa o carro em todo mundo. Ela tem piercing, ela tem um pouquinho de armadura por causa do Medium Tank. E ela tem também, ela tem também Breakthrough, enfim. Ela tem tudo aqui que a gente precisa pra uma divisão muito decente de ataque, né? Obviamente eu não vou ter vários exércitos feitos somente dela se eu não tenho uma capacidade de produção tão alta. Mas ela é uma divisão bem barata pelo que ela entrega. Agora, um adendo, pessoal. Um detalhe. Os Flame Tanks, eu fiz aqui Medium Flame Tank, certo? Hoje em dia, o meta do jogo, ele está pedindo que você faça, na verdade, Heavy Flame Tank. Qual que é o problema de Heavy Flame Tank? Heavy, né? Tem tanques pesados. Geralmente eles gastam cromo. E nem toda nação tem acesso a cromo. Então fica um pouco mais complicado você produzir esses caras. Eu optei aqui por produzir apenas Medium Flame Tanks, justamente porque eu consigo, né? Conseguir aço aqui dentro do jogo de maneira muito mais fácil que conseguir cromo. Então é o primeiro ponto que eu optei. Só que no geral, você quer fazer Heavy Flame Tanks, tá bom? Porque eles vão adicionar muito mais armadura. Se você reparar aqui, o Medium Tank, nessa época aqui, ele tem 35 de armadura. O REC também, tá? 35 de armadura. 45, tá? Ele começa a fazer muita diferença aqui em 39, ó. De 55 de armadura pra 45 de armadura. Então aqui ele faz muita diferença. Mais embaixo ainda, olha só, pessoal. 75 de armadura para 50 de armadura. Contudo, esse tanque aqui, ele tem uma produção base de 14, né? Enquanto esse tanque aqui, ele tem uma produção base de 4.8. E aí, pessoal, você vai balancear. Será que eu quero Heavy Flame Tanks? Será que eu quero as duas coisas? Porque os Medium Flame Tanks eu vou colocar em várias divisões. Os Heavy Flame Tanks eu vou colocar só em algumas divisões mais especializadas ali. O que você vai fazer? O importante é que você utilize Flame Tanks como companhia de suporte, porque isso vai adicionar demais, tá bom? Legal. Galera, o que eu tinha pra falar pra vocês no vídeo era isso. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus templates aqui. que eu mostrei aqui pra vocês como que eu construo o racional por trás, o que é que eu penso, como que eu coloco as divisões, e principalmente as divisões que eu estou utilizando, tá bom? Talvez no seu jogo Vanilla você não vai ter os mesmos números que eu estou tendo aqui, mas você vai ter números muito parecidos, e eu não mudaria praticamente nada se eu estivesse utilizando o jogo Vanilla aqui, tá bom? Mas eu espero ter vocês comigo. Espero que tenham gostado. Eu quero um abraço lá e até mais. Tchau, tchau.